Ele, porque nós somos falhos Mas o Senhor não falha com nós não, viu? Não falha Nós podemos ser falhos Mas Ele nunca vai falhar Com nós, para que o nome Ia ser glorificado Então o Pai não morreu Ele é o Espírito Santo do Senhor, amém? Em 2019 Eu sofri, aleluia, como um infarte Ali na empresa Aqui é um infarte Que, aleluias Aqui é um infarte na empresa ali Porque se demora mais um pouquinho Eu não consigo me arrebatar Vocês não me falaram em meu coração Meu filho, é somente É somente Uma prova Só uma provinha, tá meu filhinho? Pode estar tranquilo, que eu sigo contigo nessa peleja Aí, veja Eu sofri, aleluia, infarte na empresa em 2019 Quando eles me acharam Lá do lado, caindo no chão Eu estava com o traço, cabelo Já estava desfalecido Estava desfalecido naquele momento Aí ele tem a ambulância da empresa Lá fica a ambulância da empresa lá Aleluia, lá não tinha motorista Não tinha Lá não tinha ninguém que dirigisse aquela ambulância Mas, de repente, o senhor Ele preparou uma pessoa que não é nem funcionário Ele só apresentou a arteira dentro da portaria E me pegou dentro daquela ambulância lá E nós, e ele me levou ali pro... Aí eu morou pro... Não o imédio ainda não havia que acabar Mas não, não o imédio Aí o médico O médico me aplicou com uma exerção Uma exerção Aqui eu sentia o coração batendo E eu via, eu via Eu estava meio consciente Estava vendo tudo E os médicos falaram O que os médicos estavam fazendo ali E eu dei um suai Ali na Unimédia Não tinha o... O atendimento normal Eles me levaram Chamaram a ambulância Emmediatamente A ambulância da Unimédia Me levou lá Pra o... Hospital Santa Rita Ali Que o negócio ficou estreito Com glória Aí Quando me levaram lá Pra o hospital Da Unimédia Santa Rita ali Eu fiquei lá Eu fiquei quatro dias Ali só Nos aparelhos Que os aparelhos Quando eu me acordei Depois de quatro dias Que eu acordei Eu falei Meu Deus Olha o meu estômago Fiquei meio atômico Meu Deus Olha o meu estômago Aí Já estava o médico ali Eu falei Doutor O que aconteceu Doutor Diz Ah Eu também não sei Eu não sei Eu também não sei Chegaram o senhor aqui Ô glória Ô glória Ô glória Aí eu fiquei Quatro dias Na CTI E fiquei Quatro dias No lugar De repouso Mas igreja amada Os colegas De trabalho Falou O dia que me pegaram lá Ele me falou Olha o senhor Começando Ele não vai voltar mais Ele não vai voltar mais Ligou pra minha esposa Olha só Ligou pra minha esposa Eu tinha Meu Deus do céu Mas a nossa vitória Vem do Pai Do Filho E do Espírito Santo Não tem outro lugar Que é o socorro Que é na casa do senhor Cada vez que nós Colocamos as plantas Dos nossos pedros Na casa do senhor É uma bênção Que nós levamos Pra pique do nosso lar Em nome do Pai Do Filho Em nome do Espírito Santo E assim eu encerro A minha participação Em nome de Jesus E uma salva e palma Bastante alegre Vai levar Para o Senhor